Isso é um absurdo. Estamos à beira de uma luta duríssima e começamos a brigar entre nós mesmos. O Iru fez muito mal em desafiar tanta gente. Imagine só duelar com três guerreiros, colocar sua própria vida e a vida do outro em perigo. Eu te peço que interceda, que faça algo pra impedir esse desatino. Vou tomar providências. O Iru, ele tem um temperamento terrível, mas é um bom moço e um guerreiro de valor. Imagine desafiar meu pai, é um líder tribal. Ainda bem que o Huni se ofereceu pra lutar no lugar dele, mas se Huni se ferir, meu pai vai se sentir responsável. Makir também pode se ferir, um deles pode até morrer. Farei de tudo para que isso não aconteça. Josué, eu e a Aruna falamos com Tobias. Pedimos pra ele voltar atrás, para não comparecer a esse duelo. Mas ele está irredutível. Ele acha que vai ser chamado de covarde se não lutar. Quem sabe se você falar com ele, Josué, com todos os envolvidos. Farei isso. Enquanto isso, procurem se acalmar, todas vocês. Eu não acredito que Iru cometeu essa loucura. Logo agora que eu decidi por fim o castigo que eu dei a ele, qual está aquela história da Otiniel? Três duelos? Foi isso mesmo que eu vi? Três duelos? Uhum. Três duelos na mesma manhã, meu amigo. Parece até brincadeira, mas é verdade. Ah, que perigo. E que desatino. Um guerreiro hebreu querer se bater com seus próprios companheiros. Justamente o meu filho. Que está no meio dessa baderna. Mas ele vai se ver comigo. Vai tomar a maior bronca da vida dele. Amanhã ele não sai dessa tenda, nem que eu tenha que amarrá-lo. Eu não acho, meu amigo, que esse seja o melhor caminho. Iru não vai te perdoar se você não deixar ele ir ao combate. Ele vai se sentir desonrado se ele não comparecer. Vai dar motivo para que todos caçõem dele para sempre. Então o que fazer, meu amigo? Iru e os outros precisam aprender que não é entre nós que devemos brigar. Os cananesos estão próximos. O inimigo está lá fora, não aqui dentro. Eu concordo totalmente. Já tenho um plano para fazer com que todos os envolvidos aprendam essa verdade de uma vez por todas. Eu vou dar um bom susto neles, Caleb. Quando começarem os combates, eles vão estar distraídos, atentos com o objetivo de enfrentar uns aos outros. Eles, portanto, estarão completamente vulneráveis a um ataque externo. É, sem dúvida. Concentrados no duelo, estarão indefesos. Seria terrível se o inimigo atacasse nessa hora. Pois é, exatamente isso que vai acontecer, Caleb. Eu vou formar um pelotão e fazer o papel do inimigo. Por isso estiverem distraídos, atentos com o calor do primeiro combate, Atacarei. Desculpe, Josué, mas eu... Eu não entendi muito bem. Vai atacar outros hebreus? Como assim? Claro que eu não vou atacar de verdade. Vou apenas mostrar. Eles poderiam ser atacados por inimigos. Uma simulação. Que tem como único objetivo mostrar que se eles fossem atacados, enquanto perdiam tempo com essa insanidade, eles poderiam morrer. Eles vão perceber o quanto ficaram vulneráveis aos inimigos. Eles levaram um susto tremendo. E assim ensinaremos a eles, na prática, que guerreiros que lutam entre si apenas estão dando chance para que os inimigos se aproveitem e vençam. Hebreus devem lutar juntos. Jamais devem lutar entre si. É uma grande ideia. E quanto a mim, também devo ir? Não, não, melhor não. Iru o iria reconhecer rapidamente e não levaria o susto que precisa levar, meu amigo. Depois, você conversa com ele. De pai para filho. Tá muito bem. Obrigado por me ajudar. Vou reunir um grupo de bons soldados para ir vim comigo. Depois de levar esse susto, Iru nunca mais vai pensar em duelos. Eu ouvi direito. Iru está envolvido num duelo? Um, não é? Não. Três. E na mesma manhã? Você não pode permitir, Caleb. Isso é uma loucura. Duelos sempre acabam mal. E se ele se ferisse, feria alguém? Ah, meu Deus, meu filho, Iru. Por que você se comporta dessa maneira? Caleb, vá falar com ele. Não permita que isso aconteça com o nosso Iru. Você tem que salvar o nosso filho. Eu não posso perder meu filho nessa insanidade, Josué. Não, se preocupe, Noemi. Josué está cuidando de tudo. Eu garanto que chegaria a tempo de impedir que qualquer coisa mais grave aconteça. Josué, se tem uma pessoa que eu confio nessa terra, é em você. Se está me dizendo que vai resolver sem que nada de mal aconteça com o Iru, eu acredito. Vai dar tudo certo. Dá pra acreditar em também responsabilidade. Por isso, estou montando o Pelotão de Soldados para irmos à beira do Rio amanhã. Vamos dar uma boa lição aos duelistas. Sim, porque se Iru é culpado, os outros também são. Eles não deveriam ter aceitado a provocação. A ideia de Josué é dar um susto em todos eles. Vamos cercá-los e avançar para cima deles como se fôssemos um Pelotão inimigo. Dessa forma, eles vão sentir na pele o que é ficar exposto em defesa por perder tempo brigando entre os próprios aliados. É uma ótima ideia, Josué. Se quiser, eu posso convidar outros guerreiros para se unirem a nós. Passa isso. Iru e os outros terão uma lição da qual jamais se esquecerão. Não deixe que nada de mal aconteça com o nosso Iru, Caleb. Vai falar com ele agora e o proíba de fazer essa loucura. Imagine, três duelos, alguém pode sair morto. Seria até engraçado se não fosse perigoso. Mas eu não vou falar nada, não, Gabriel. Como não vai falar nada? Não teve pela vida do seu filho? E se ele se machucar? E se ele se ferir? É claro que eu tenho medo. Que espécie de pai eu seria se não tivesse? Você me conhece como ninguém acha mesmo. Que eu iria botar a vida do nosso filho em risco à toa. Não há nada que justifique essa loucura e até o fim. Mas não vai até o fim. Nós já combinamos tudo com o Josué. Eles terão a lição que merecem. Não só o Iru, todos. Mesmo acreditando que o Josué saiba o que está fazendo, mesmo sabendo que ele não vai deixar que nada de mal aconteça com o Iru, com outros guerreiros, eu posso ficar nervosa, Caleb? Ah, Moemi. Ah, meu amor. É natural que você pegue o Iru. É nosso filho que está envolvido nesse absurdo. Moemi. Josué sabe o que faz. Mas ele vai estar sempre por perto. Quando o primeiro duelo começar, ele vai atacar com um pelotão como se fossem inimigos. E eles vão sentir na pele o que é estar exposto em tempos de guerra. Iru vai tomar um susto enorme. É muito mais educativo do que qualquer bronca proibição. Eu vou orar para que tudo dê certo, Caleb. Assim que começar o primeiro combate e todos estiverem distraídos, atentos à luta, atacaremos pelos flancos, pegando todos os desprevenidos. Assim eles vão entender na própria pele como estão expostos a um ataque inimigo por conta dessa estupidez de lutar entre si. Vai ficar demonstrado que se puseram numa situação de grande risco. Não vão ter como negar. Partiremos assim que os cavalos estiverem prontos. Já estou em fora, meu senhor. Alimentados e encilhados. Vamos. Não sabem o que ouviu lá na rua do mercado? Já sabem da novidade? Ou devo dizer da insanidade, viu? Não. O que foi que Rua aprontou dessa vez? É inacreditável que o filho de Caleb aprontou dessa vez. Ele teve a audácia de desafiar Tobias, Elidade e Maquia pra duelar. E tem mais. Marcou os três duelos pra essa manhã lá na beira do rio. Mas por que ele fez isso? Diz que ele estava irritado com a localização da tribo. Não se fala outra coisa lá na rua do mercado. Já imaginem só a confusão que não vai ser. Vai ser uma batalha das boas. Eu não vou perder por nada. Eu não quero perder essa palhaçada, não. Guiru contra três. Vamos pra beira do rio agora mesmo. Ei, 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 tio. Nem pensar. Senta aí. Vocês têm muito trabalho a fazer. Muitas obrigações a cumprir. Tem que cuidar da plantação e dos animais. Pai, isso não é justo, não. O senhor vai. Como não é justo? Eu trabalhei a minha vida inteira pra cuidar de vocês dois. Agora vocês trabalham e eu me divirto um pouquinho. Senta aí. Três duelos ao mesmo tempo. Quem diria? Não posso imaginar diversão melhor. ter misericórdia de mim, senhor. O que eu fui fazer? Bom que apareceu, Tobias. Estava começando a pensar que tinha desistido. Cuidado com a língua, irmão. Os guerreiros de Efraim nunca fogem de um desafio. E Tobias, meu filho, não é diferente. Sério? O que eu saiba a fama de Tobias é outra. Não foi ele que largou a família no meio do incêndio e saiu correndo? Covarde. Pode vir, Iro. Bem que eu vou te mostrar que é um covarde. Vamos começar esse duelo agora. Ainda não. Ainda não, por quê? Ficou com medo agora? Eu não tenho medo, Kimuel. É que temos que esperar pelos outros. Que outros? Do que você está falando? Você não é o único que vai duelar comigo, Tobias. Você marcou mais de um duelo para hoje? Marquei sim, e daí? Você é doido mesmo. É mais doido do que eu pensava.